Fala meu povo, nós estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1, eu também pelo Facebook, são 10 horas e 33 minutos, eu quero colocar aqui na tela pra mim, por favor, as imagens que eu disse que eu ia falar pra você. Isso aí aconteceu lá na Cachoeirinha, minha gente, por volta de 8h30 da noite. Olha só o que a população fez com dois assaltantes, qual é a situação? O camarada tinha entrado num caixa eletrônico, sacou o dinheiro e logo na hora que saiu em seguida, os dois abordaram este homem que tinha tirado o dinheiro ali, não sei o que ele ia fazer com o dinheiro, só tirou o dinheiro e ia embora pra casa. Aí, meu povo, uma das pessoas que passava pela rua percebeu, percebeu que os caras não estavam armados, que não estavam armados. Aí, olha só o que a população fez. Deu uma massagem grátis pra cada um deles. E eu espero agora que eles tenham entendido a mensagem. Olha, rapaz, ainda tá com uma bermudinha fofinha. Olha aí, rapaz. Olha só o que aconteceu. Deu, deixa eu dizer uma coisa pra você, você que tá me assistindo agora, você vagabundo, é, não, enche a tela aí, deixa em tela cheia, Gisela, deixa em tela cheia. Que é isso que tem que ser mostrado pros vagabundos. Isso serve de exemplo pra quem tá no crime, pra quem gosta de fazer arrastão. Deixa eu te contar um negócio, mais cedo ou mais tarde, meu amigo, aquilo que tu tá plantando, tu vai colher. Se não for com a polícia, tu ser preso, se não for com a polícia, tá certo? Você ali sendo morto em uma troca de tiros, a população vai te pegar. Agora vem comigo aqui, ó, na 4, Leão. Deixa eu dar um recado bem na cara desses vagabundos. Por cima mais aqui, por cima mais aqui. Tô falando contigo. Sim, você, você que tá sentado aí no sofazinho, né, que ontem fez os corre, que ontem pegou lá três celulares, faturou 150 reais, roubando dos outros. Mais cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde, a tua hora vai chegar. Aquilo que você planta, ainda rega um pouquinho, você vai colher. Se eu fosse você, eu saía dessa vida. Se eu fosse você, eu saía dessa vida. Porque cair na mão do policial, tu pode ser preso. Agora, se você cair na mão da população, tu corre o risco de ficar fantasiado de quebra-mola aqui em Manaus. Vamos mudar de assunto. Vou aqui na 3 pra dizer o seguinte. O Tassísio Lime vai entrar ao vivo agora pra falar sobre um camarada que foi preso. Meu povo, e adivinha com o quê? Ele tava com uma arma. Só que não bastava ele estar com uma arma. Ele tava desfilando. Desfilando nas ruas, metendo o olhar, 43, aquele olhar, sabe de que vai assaltar? Aquele olhar assim? É. Só que aí, esse olhar assim, ele deu pros policiais da ROCAM. Que chegaram lá, meu povo, colocaram o cara no camburão. O resultado de tudo isso, o Tassísio Lime agora, aqui na tela. Tassísio, o caboclo quis achar o cara, mas aí a ROCAM pegou ele e mostrou quem ele é. Exatamente, Luiz. Esse olhar 43 aí, pelo menos ontem, não funcionou. O olhar 43 cansado. Conto pra vocês a situação. Esse indivíduo estava ali de bobeira, na rua Osmar Lins, no bairro Santo Antônio. E a polícia, a ROCAM, o pessoal da viatura 9341, estava fazendo o patrulhamento quando eles receberam uma denúncia via WhatsApp, denunciando aí anonimamente que esse homem estaria armado lá na rua Osmar Lins. Eles prontamente se deslocaram até o local e viram esse homem ali na atividade suspeita. Só que quando esse homem do olhar 43 viu a viatura da ROCAM, o que ele fez? Entrou em uma casa, tentou fugir. Não valeu de nada, porque ele recebeu o abraço dos ursinhos carinhosos na hora que ele tentava fugir, Luiz. E quando eles pegaram esse homem, fizeram uma revista, viram que ele estava com uma mochila. E dentro dessa mochila não tinha uma arma. Tinham duas. Uma de calibre 38 e outra de calibre 32. A gente fala sobre esse indivíduo, porque agora a gente não pode mais falar o nome e nem mostrar a foto desses safados que ficam por aí desfilando armadas querendo fazer o mal. Mas a ROCAM, sempre ativa aí nas ruas, fez o trabalho dela e levou esse cidadão para o 19º DIP para prestar tudo o que devia ser feito. Apresentaram as armas, apresentaram tudo. Como você falou, Luiz, para esse pessoal aí, a gente lembra de novo, que está querendo entrar na criminalidade, muito cuidado, porque mais cedo ou mais tarde ou você vai passear deitado ou então vai ficar aguardado. Luiz Rodrigues. Muito obrigado, Tarcísio Láin. Foi por causa desse camarada aí. Ele teve sorte, né? Porque ele não tirou nenhuma dessas armas aí para disparar contra os policiais da ROCAM. Porque senão, ele não ia aparecer mesmo, não. Ele não ia aparecer mesmo, não. Ah, Luiz, está dizendo que os policiais da ROCAM então matam os caras? Não. Eles intervêm. Se você atirar contra o policial, é claro que ele vai corresponder da mesma forma. É claro que hoje em dia a população tosse para o camarada desse disparar, né? 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 A população está cansada, a população queria muito era que um camarada desse disparasse contra os policiais para que a resposta fosse do jeito que tem que ser, né? Mas nesse caso aí o camarada se entregou. Eu disse, não, eu me entrego. Me entrego, vamos lá, não quero pegar a porrada da população, eu não quero ali ficar guardado, eu não quero ter o triste fim de ser encontrado pela ROCAM. Não. Então pronto, se entregou. Tá certo? Um grande abraço para os policiais da ROCAM. Sempre servindo, sempre operando. E é claro, sempre contando com o programa na mira. 10h39, meu povo. Eu vou para cá. Porque eu vou falar sobre a falta de segurança que acontece lá na Zona Leste. Quando ele é modesto, através das denúncias que são enviadas aqui para o programa, ele foi até lá, qual é? Aqui, Vila Câmara. Isso, Vila Câmara. Na Zona Leste da cidade para falar com os moradores e os detalhes que você acompanha a partir de agora aqui na tela do Namelo. Conjunto Vila Câmara, Zona Leste de Manaus. Aparentemente, ruas tranquilas, uma moradia aplausível. Uma moradia em que muita gente queria ter. Só que aqui a tranquilidade, durante a noite, se torna num pesadelo. Porque a ação dos bandidos imaginais que não moram aqui incomoda quem mora aqui. Olha só o que fizeram no carro dessa moradora. Riscaram o carro todo. Tentaram levar o carro, como não conseguiram, eles riscaram. E ela mora aqui nesta casa. Tem uma guarnição de cachorro, que não é fácil, mas isso lá de dentro. Porque lá de fora, quando deixa o carro aqui fora que vai entrar ou vai sair, a coisa complica. Quer dizer, então, que os bandidos agem mais à noite. É, durante o dia também, né? Porque aqui é assim, o tempo todo, tranquilo. Mas quem está aqui durante o dia é mais assaltado, né? Acho que mais do que a noite. Porque a noite tem vigilância aqui, tem uns vigilantes que ficam ali, mas durante agora a tarde não tem. Então, os bandidos se aproveitam. Aproveita o momento que não tem vigilante para mandar fazer onda. Para fazer onda. Outro dia, um rapaz jogou até o celular dele aí na casa, que não tem nem ninguém, né? Para poder não roubarem ele, né? Ele jogou o celular para não ser roubado? É, jogou o celular. E como foi que depois ele pegou o celular? Aí depois a gente teve que ligar para o dono daí para poder ele pegar o celular dele de volta. Bom, o órgão de segurança pública dá uma passadinha aqui no Vilar Câmara, principalmente na rua, na Avenida Crisântoma, que aqui dá acesso à colônia japonesa e dá acesso também à Zona Norte de Manaus. Se for por aqui, dá acesso para lá. E a situação aqui é essa, tranquila, mas todo cuidado é pouco. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. Pay! O Modesto, essa é a realidade de muitos moradores lá na Zona Leste da capital. Isso vem acontecendo, né? Falta de segurança, mas é importantíssimo você continuar mandando a sua denúncia para cá, porque a gente quer mostrar a sua realidade, o que está acontecendo aí na sua casa. Isso mesmo. me conta, me diz aí, tem gente andando armado à noite, tem bandido ali tacando terror aí na comunidade, manda para cá para a gente, que a gente vai mostrar a sua reportagem e vai repassar suas denúncias para as autoridades. Vem para cá comigo. Olha essas imagens aí na tela. Coloca aí, Gesiel, presta atenção. Daqui a pouco eu te conto o que esse camarada fez lá na 7 de setembro em Itacoatiara. Tá certo? Não sai daí, 10h42, eu volto já já. Tchau.